Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução para a questão de matemática do vestibular para medicina da Unifor. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Após o período de lockdown, João constatou que estava muito acima do peso ideal e procurou uma nutricionista. Dois dias após a consulta, ele recebeu seu plano alimentar, no qual o lanche da tarde deveria ser feito da seguinte forma. Escolher um item da lista A, dois itens distintos da lista B e dois itens distintos da lista C. Aqui você tem a lista A, lista B e lista C. Qual é a quantidade de formas diferentes que ele pode fazer seu lanche da tarde? Aí você tem os itens. Então, pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. Vamos lá! A questão pede a quantidade de formas diferentes que ele pode fazer seu lanche da tarde. Para fazer esse lanche da tarde, ele vai escolher um item da lista A, dois itens distintos da lista B e dois itens distintos da lista C. A lista A é composta de um, dois, três elementos. A lista B é composta de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito elementos. E a lista C é composta de um, dois, três, quatro, cinco elementos. Muito bem! Então, para escolher um item da lista A, ele tem três opções. Agora, em relação à lista B, ele deve escolher dois itens distintos. Veja aqui que a ordem dos itens não importa. Tanto faz ele escolher uma banana prata média e uma laranja pera, ou uma laranja pera e uma banana prata média. A ordem das escolhas aqui não importa. Então, a gente vai calcular o número de opções da lista B utilizando combinação. Temos combinação de oito elementos escolhidos dois a dois. Esse número aqui é a quantidade de maneiras distintas de se escolher dois elementos nesse conjunto que tem oito elementos, desconsiderando a ordem desses elementos na escolha. Aí, o mesmo acontece para a lista C, porque aqui ele deve escolher dois itens distintos. Então, existem cinco itens possíveis e ele vai escolher dois itens aqui. Então, de quantas formas ele pode fazer essa escolha? Combinação de cinco, dois a dois. Veja que tanto faz escolher uma colher de sopa de chia e duas castanhas do Pará, ou duas castanhas do Pará e uma colher de sopa de chia. A ordem não importa. O que importa aqui é a natureza dos elementos escolhidos. Então, existem cinco elementos, dos quais ele vai escolher dois. Existem combinação de cinco, dois a dois, maneiras de fazer essa escolha. Então, temos aqui três vezes combinação de oito, dois a dois, vezes combinação de cinco, dois a dois. Isso está presente no item B de bola. É o item correto. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus